E a polícia militar prendeu um homem de 33 anos, suspeito de praticar sete furtos seguidos, minha gente. Foi no período de uma semana, viu? Foi em Rio Preto. Segundo informações do boletim de ocorrência, a ação do bandido foi flagrada pelo dono de um salão de beleza. A gente tá observando o momento que ele chega ali com algum tipo de equipamento, uma chave de fenda, e tenta forçar então essa porta, gente. É a porta de entrada do estabelecimento. Ele tá de boné, tá tranquilão. Olhou pra um lado, tá observando se não tem ninguém chegando, alguém passa na rua no momento, ele põe a mão pra trás e finge que nada está acontecendo, mas continua forçando, viu? Aí, olha, ele finge que tá ali tranquilo, pega o celular pra disfarçar pra que ninguém suspeite dele. O que ele não imaginava é que o dono do estabelecimento tava observando essas imagens à distância e acionou então as equipes de segurança. A polícia foi lá, chegou na casa do suspeito depois que ele invadiu o local e o que aconteceu foi preso. Esse homem já era velho conhecido da polícia aí por fazer vários furtos na cidade. Ele tentou fugir quando viu os policiais, mas foi pego, viu? Ele passou por audiência de custódia, deve pegar até quatro anos de prisão pelo crime de furto qualificado. Ele tentou fugir quando viu os policiais, deve pegar até quatro anos de prisão pelo crime de furto qualificado. E aí